O Mercado Central de Terezina, o mais antigo e tradicional, foi inaugurado em 1860. Ao longo dos seus 154 anos, passou por diversas reformas, mas nunca ficou totalmente pronto. Aqui se vende de tudo. Costuma-se dizer que até bainha de foice você encontra aqui. O mercado vem passando atualmente por mais uma reforma. Desta vez, no setor de artesanato. Com a obra, parte dos permissionários foram transferidos para o andar superior. Mudança que, segundo eles, vem causando prejuízos. A gente vendia 100%, hoje a gente vende 40%. E olha lá, quando vende 40%. Então a venda desabou. A gente aqui está... os clientes se perdem, né? Porque a gente era lá embaixo, aí não tem... Às vezes vem, não consegue achar a gente. Está uma confusão. A obra já está com quatro meses de atraso. E não existe uma previsão para o término da reforma. Nem o próprio administrador do mercado sabe dizer ao certo quando essa reforma será concluída. Essa previsão eu não posso passar para você, não. Aí é só para a prefeitura mesmo. Todo mercado, ele não é 100%, entendeu? Porque eu... Diariamente aqui passa 2 mil pessoas, 2.500. Agora com esse restaurante popular, aumentou também o fluxo de gente também, entendeu? Aí aumenta mais. E onde passa muita gente, uns sujos, outros limpos, é assim. Tem que manter... A gente tem o máximo de cuidado para limpar ele, manter limpo. A gente tem o máximo de cuidado para limpar ele.